Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thais, do Instituto de Leitura, e no vídeo de hoje eu ia responder mais uma tag muito divertida, que é a tag Acumulador de Livros. Eu vi essa tag lá no canal do Vitor, do Geek Freak, mas quem traduziu foi o Paulo do Livraria em Casa. Os links vão estar ali no box de informações pra vocês assistirem depois que vocês terminarem o meu vídeo. Mas gente, sério, se tem uma tag que foi feita pra mim, foi essa tag. Eu não sei nem quantos livros eu tenho acumulados, quantos livros eu não li, eu sei que passa de 100, o que eu não devia nem estar dizendo pra vocês, né, porque não é uma coisa boa. Mas infelizmente é a verdade. Mas eu recebo alguns livros não solicitados, então dá pra dizer que a culpa não é totalmente minha, né? A primeira pergunta é acumulador. Qual livro você deveria se livrar, mas por algum motivo não consegue? Ultimamente, eu tenho tentado me livrar de todos os livros que eu não quero ler, então eu estou na fase mais desapegada da minha vida, eu tô nessa política de que se eu não tenho vontade de ler, ele vai pra troca pro Scooby, porque não adianta eu ficar acumulando livro. Mas, além desses livros que eu coloquei pra troca do Scooby, tem alguns livros que eu sei que eu deveria me livrar, mas por algum motivo eu não consigo. Um livro que tá só acumulando na estante é Gregor, da Susanne Collins. Como vocês podem ver, ele tá em plástico ainda. Eu tenho muito medo de ler esse livro. Eu comprei só porque é da Susanne Collins, só porque eu amei Jogos Brássicos. E daí, eu nunca tive coragem de ler esse livro. Não sei porquê, mas a história não me chamou tanta atenção. Às vezes eu me pergunto se eu deveria realmente ter comprado. Mas eu queria dar uma chance, porque a Susanne Collins mandou tão bem em Jogos Brássicos que não é possível que ela tenha cargado tanto assim em Gregor, né? Então é livro pequenininho, quem sabe eu decida ler e veja se ele realmente é bom ou não. Outra coisa que eu deveria me livrar, que não é nem livro, é coisa, é esse box de Divergente. Tem até vídeo meu abrindo esse box aqui no canal, porque esse box é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo de bom, porém os livros não são tanto. Eu comprei o Divergente porque, né, Divergente tava super na moda, esse box... Ai, me bati com o box. Esse box era lindo, tinha tudo pra ser ótimo, só que daí eu acabei me decepcionando um pouco. Eu lia Divergente, adorei Divergente. Comecei a ler Insurgente, meio assim, fui desgostando, no final já tava odiando Insurgente. E daí, com o Vergente não teve jeito. Eu realmente não consegui passar da metade do livro, porque esse livro não funcionou pra mim. Eu sei que eu deveria me livrar desse box, porque ele tá só juntando poeira, porque eu sei que eu não vou terminar de ler, mas ele é muito lindo, ele fica tão bonito na minha estante, que eu sei que eu não vou me livrar dele nunca. E daí, o último livro pra essa pergunta, que tá ficando enorme, né, vai ser um vídeo só sobre essa pergunta, é Morte Súbita, da J.K. Rowling. Eu acredito que muitos de vocês que estão me vendo aí, passaram pela mesma situação, compraram Morte Súbita só porque é da JK, e daí no final, eu cheguei na página 105 e decidi que não tava dando certo. Eu ainda tenho esperança de ler esse livro um dia, quando eu tiver um momento mais avançado, pra uma pessoa mais adulta, estiver mais na mesma fase que a JK tava quando escreveu esse livro, porque eu já vi muita gente falando muito bem, muita gente dizendo que ele vai melhorando, só que, sério, até a página 105 simplesmente não tava dando pra mim. Mas assim, sempre tem uma chance de a gente acabar gostando numa segunda tentativa, então eu ainda não desisti de Morte Súbita, eu só não tenho nenhuma previsão pra tentar ler de novo. A segunda pergunta é Colecionador Compulsivo. Qual livro ou edição você sonha em ter? Então, autografado, eu adoraria ter todos os livros da JK, por exemplo, eu adoraria ter os livros de Jogos Vorazes, vários livros que eu gostei, que eu adoraria, mas que eu também acho que são respostas um pouquinho clichês. Mais uma autora que eu queria muito, 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 muito mais que tudo nessa vida é ter autografado a minha estante, é a Colin Hoover. A Colin Hoover é a rainha da minha vida, eu vivo pra ler os livros da Colin Hoover, então eu seria uma pessoa extremamente feliz se eu tivesse pelo menos um livrozinho autografado pela Colin Hoover. A terceira pergunta é Caos Confortável. Qual livro na sua estante foi o mais acolhedor? Eu achei essa pergunta muito difícil. Mas assim, eu tenho muitos romancezinhos, eu acho que romance é um gênero muito acolhedor, né? Então eu acho que eu poderia dizer basicamente qualquer livro da minha estante. Mas nos últimos tempos eu acho que dá pra citar Amor de Lado, que foi um jovem adulto que eu li, e eu achei muito, muito, muito amorzinho. Também tô lendo vários livros da Karina Risse, e os livros da Karina Risse são muito engraçados, são muito romancezinhos. Acho que dá pra dizer principalmente que os livros da Karina Risse são muito acolhedores. Pergunta 4 é Nostalgia. Qual história interessante você teve com algum livro da sua estante? Eu já devo ter contado isso no canal em algum momento, provavelmente há muito tempo atrás, mas a melhor história que eu tenho pra contar pra vocês é do box de Jogos Vorazes, porque esse box eu ganhei de uma amiga minha. Ela comprou esse box maravilhoso em inglês, hardcover da internet, recebeu o box, começou a ler super de boa, até que de repente ela recebeu um segundo box do nada, sem ter feito outro pedido, sem explicação nenhuma. Aí é claro, ela entrou em contato com a empresa, essa empresa era da Inglaterra, eu acho, e eles ficaram, olha, não vale a pena tu mandar de volta pra gente, fica com o segundo box. E o que ela fez? Ela me deu esse segundo box. Fiquei muito, 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 muito feliz com o presente. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada, você é um amor de pessoa, eu te amo. A pergunta número 5 é Não Toca Nas Minhas Coisas. Qual livro você tem medo de emprestar ou medo de perder? Assim, eu não gosto de emprestar nenhum livro, e não é nem por medo de perder, é porque eu sei que as pessoas não costumam ter tanto cuidado com os livros dos outros, então eu prefiro que o meu livro continue bonitinho, como eu deixei depois que eu li, que eu cuidei, eu sei que ele tá ali na minha estante fofinho. Mas tem algumas pessoas que eu confio muito, que eu sei que vão cuidar dos meus livros, então pra essas pessoas específicas eu empresto. Ainda assim, tem livros que eu não empresto nem pra essas pessoas, eu não empresto de jeito nenhum, mas nem quem me pague nenhum livro inglês, nem livro hardcover, nem livro paperback. Hardcover porque é muito caro, e eu não tenho dinheiro pra ficar jogando fora assim, se eu comprei hardcover é pra cuidar. E paperback porque além de também ser caro, porque né, a gente paga em dólar geralmente, e fica bem mais caro do que comprar um livro normal, o paperback estraga muito fácil, se tu lê assim de jeitinho errado, e tiver com a mão suada, deixa meio tortinho assim ó, ele já estraga, então eu não empresto pra ninguém. A pergunta número 6 é ansiedade, qual livro você ficou tão animado pra ler que não quis nem sair de casa? Ai sério, já foram tantos livros que eu fiz isso, principalmente quando eu era mais nova assim, na época da adolescência, eu realmente passava o final de semana em casa lendo, mesmo que meus amigos saíssem, porque eu ficava 100% viciada. Eu sei que isso aconteceu com o Harry Potter, aconteceu com os Jogos Horados, aconteceu com vários livros da Maggie Cabot, então, olha, muitos, muitos livros. Hoje eu teria que estar gostando muito mesmo de um livro pra fazer isso, acho que eu provavelmente não faria, talvez um livro da Colin Hoover, não sei, não tem dúvida, né? A sétima e última pergunta é qual livro você comprou sem planejamento nenhum? Então, essa é outra pergunta que a gente pode passar a noite toda respondendo, porque eu faço isso com uma frequência muito maior do que eu gostaria. Agora que eu comprei o Kindle principalmente, isso tem acontecido com uma frequência assustadora, porque tem aquele botãozinho safado escrito comprar com clique, e daí quando eu vejo eu já cliquei, já foi, não dá mais pra voltar atrás. Na verdade, voltar atrás até dá, né? Mas vocês entenderam. Falando só dos livros que eu comprei nos últimos meses, isso aconteceu com Mil Beijos de Garoto, aconteceu com Too Late, da Colin Hoover. Eu também fiz isso com Quando Cai a Noite, da Karina Risse, porque eu tava amando todos os livros da Karina Risse. Ela tinha recém lançado Quando Cai a Noite, eu não me aguentei e tive que comprar. E também, como eu falei no book haul de fevereiro, eu fiz isso com O Beijo do Açoeiro, porque esse livro tem uma capa tão maravilhosa. Eu vi ele na promoção e não me aguentei, tive que comprar. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou pegar os livros agora no final, porque é muito livro, muito box, não quero correr o risco de estragar, porque eu acabei de falar pra vocês que eu cuido bem dos meus livros, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui no canal. Também comentem as respostas de vocês pra essas perguntas. Comentem se vocês gostaram dos livros que eu comentei e o que vocês fariam de diferente. E é claro, as minhas redes sociais estão ali no box de informações e os links pra comprar na Amazon também. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!